Olá pessoal, boa tarde a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Rótalo Zetana, palco do momento, estou em Portugal, mais precisamente Nacional 8, aqui próximo a Alcobaça Alcobaça Acabei de descarregar, acabei de descarregar e agora recebi as ordens para ir em Figueira da Foz, fazer uma carga em Figueira da Foz E é isso aí E vocês curtam comigo aí as... por onde eu passo Eu que sempre filmo muito, né, em várias regiões fora de Portugal, então quando eu estou em Portugal tenho que aproveitar também para filmar bastante Tem muita região, né, tem região norte, tem região sul, tem... Tem essa região aqui que é... aqui já está mais para o sul, mas tem a região centro Então... A maior parte do tempo as viagens é para fora de Portugal, então Quando eu tenho a possibilidade de estar me locomovendo aqui Vou filmar para vocês, para vocês terem aí uma noção de todas as regiões Para você que está chegando pela primeira vez aqui no canal, muito prazer, eu me chamo Márcio E mostro aí a rotina das viagens que eu faço Por alguns países da Europa Mostro aí o dia a dia E passo algumas informações e dicas aí para quem tem o interesse em ir morar em Portugal e também trabalhar nos transportes Não está muito frio, mas está ventando muito, muito vento, muito vento Nesse momento está 13 graus Mas o problema é o vento, né O vento deixa a sensação térmica... baixa, né Olha as ovelhinhas Os filhotinhos ali Muita criação de ovelha Muita Aqui o conselho de Alcobaça Eu acho que eu vou parar ali no Pingo Doce Comprar alguma coisita para eu comer Porque esse horário Acredito, não acho mais almoço É pessoal, o ano acabou praticamente Estamos em dezembro Já vem chegando o Natal, o Ano Novo Aqui é o conselho de Alcobaça Da Batalha Região do Conselho da Batalha Vocês vão ver aqui o mosteiro, né É muito famoso o mosteiro da Batalha É linda essa construção Essa construção é fantástica É um mosteiro É aberto para visitação Eu já fiz visita aí É muito legal Olha o conselho Olha, é uma construção fantástica Esse mosteiro da Batalha É mesmo, muito bonito Aqui é a IC2, né A IC2 é uma estrada nacional Que vem desde lá de baixo Da região sul Da região de Aveiras Próximo a 1 E ela vai Sentindo norte Você consegue Pela IC1 Cruzar praticamente Da região sul Cruzar a região centro E chegar na região norte, né Tudo por aqui Pela estrada nacional Sem precisar pagar Nada de pedágio, né Nada de portagem Assim, demora mais, né É uma viagem que vai demorar mais Porém Você vai aproveitando aí os caminhos E vai cruzando Por dentro de várias cidades, né E vai cruzando E vai cruzando Eles viram ali a Porsche Pode comprar um Porsche pra mim E vai cruzando aqui E vai cruzando aqui Vamos lá. E aqui vamos chegando à cidade de Leiria, no vídeo passado eu mostrei a chegada do sentido norte para o sentido sul e aqui do sentido sul para o sentido norte. Aqui na frente é o Shopping, Shopping Leiria, Shopping de Leiria, Leiria Shopping. E aí, Leiria Shopping, Leiria Shopping. E aqui eu vou sair para Nacional 109, em direção à Figueira. Direção à Figueira da Foz. Para a direita aqui a gente vai sentindo o centro de Leiria, o estádio. Ah, eu estou pertinho de casa e não posso ir na minha casa. A parte triste é essa, viu? Olha, ali. Quase que daqui eu estou vendo o prédio onde eu moro. Olha o castelo lá em cima. Era para ver o castelo lá em cima, o estádio ali colorido. É assim, esse serviço da gente, passamos em frente na porta de casa e não pode ir na casa. Aqui já é a Nacional 109. E dessa forma vocês vão tendo uma noção aí das regiões, das cidades, né? Das freguesias. Para quem pensa em vir morar em Portugal, já consegue ter uma noção e se familiarizando, não é mesmo? Pois bem, pessoal, vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.